valendo isso, tira a camisa eita o cara mais forte do mundo pra vocês que não sabem eita vai começa a fazer fuda agora eita eita é vai eita oai tá cara tô mỹ peraí que eu tô vindo aqui ou 피 quem não vai não vai 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 eita eita vai 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 isso, 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 isso vai aí vai 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 Eita! Eita! O braço, o braço! Puxa o braço! Eita! Tô filmando pra voltar no YouTube, pô! Eita, eita! Olha, tá na internet! Pera aí, pera aí! Agora a diferença é os dois juntos! Vai! Que sacai! Pera aí, pô! Vai, volta o braço pra fora! Vai, vai, vai! Tira a camisa, pô! Tira a camisa! Pera aí, pera aí! Vai, vai, tá filmando isso! Vai, perna! Mostra a perna! Mostra a perna dos dois! Olha! A perna assim, um! E a perna do outro! Eita, carai! É lindo, olha isso! Assim, agora... Eita, carai! Eita, agora os dois! Eita, agora os dois! Bota um braço junto pra ver a diferença de um braço do outro! Cadê? Bota na frente, pô! Na frente dele! Isso, vai, vai! Na frente dele! Bota um braço na frente do outro, assim, pra ver! Bota na frente dele, pô! Na frente dele! Não, bota a frente na frente dele pra ver! Vai cobrir, ó! Eita, carai! Vai! Vai novo! Assim, fica puxando... Isso! Eita, dançando mais com o Jackson! Uhul! Eita! Eita, carai! Vai! É... Ué! Eu vou fazer. Sim! Eu vou fazer. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa, irmão. Vai! E assim... O que você fica... O que você gosta de ter esse corpo grande? Ah! É, por quê? Eu malho muito pra chegar nesse nível Malho muito pra chegar nesse nível E o braço? Quanto tempo que o ramalho vai ficar com esses braços? Vai ficar 2,6 2,6 Quanto é esse braço? 61 de frio E puxando? 64 64 Eita, moleque 61 arriado Eu vou comprar 6 alheves pra eu Dava eu Dava eu Tá bom